Ainda motivado pelo vídeo anterior, onde falei um pouco sobre como o imaginário mitológico, quando bem construído, é capaz de produzir símbolos e significados que impactam no cotidiano de uma sociedade, no caso a romana, neste vídeo eu gostaria de continuar um pouco nesse fio reflexivo, mas dessa vez, usando a obra ainda mais antiga e ainda mais misteriosa, a epopeia de Yulgamesh. Sim, ainda mais misteriosa, pois se com Eneidas, quem era o autor e qual o contexto da sua produção, com a epopeia de Yulgamesh essas questões são bem nebulosas. Descoberta a partir das expedições arqueológicas durante o século XIX, as doze tabuletas de argila que compõem o poema foram primeiramente encontradas nas ruínas da biblioteca de Nínive, no atual Iraque, sendo uma grande coleção de escritos que até o século VII a.C., quando o incêndio a destruiu, reuniu os principais registros escritos da época. Porém, as tabuletas ainda datam para um período anterior à própria criação da biblioteca. Já existem registros escritos delas por volta de 2000 a.C. Além disso, tudo indica que a epopeia foi uma obra que acompanhou o período da própria criação da escrita, ou seja, ela vinha sendo transmitida pela cultura lá. Digo isso porque há inúmeras versões dessa história registrada ao redor dos diversos povos do Oriente. Daí surge uma questão. Como trabalhar com uma obra impura ou modificada que aparentemente não nos traz muitos vestígios sobre o seu estado original? Bem, se você está procurando reproduzir fielmente toda a estrutura de uma sociedade a partir do poema, então já aviso logo que isso é impossível. A epopeia fica ainda mais interessante justamente pela sua adaptabilidade e pelas suas constantes mudanças. Quando a gente coloca as diferentes versões dela em conflito umas com as outras, torna-se possível, de certo modo, peneirar essas diferenças narrativas e, consequentemente, culturais. Dito isto, vamos a um resumo da obra. A epopeia narra a história heroica de Gilgamesh, um semi-deus moldado para a grandeza e também o quinto rei da dinastia de Uruk. No entanto, Gilgamesh também era arrogante e dispincente. Seu povo, cansado de ser governado por ele, pediu aos deuses para que deem um jeito no seu rei prepotente. A deusa da criação, Aruru, atende os pedidos e dá a vida a Enkidu, um homem feito a partir do barro, que também era um guerreiro fenomenal coberto de pelos, mas também que não conhecia a vida civilizada. Em algumas versões do poema, Enkidu era tão animalesco que até chifres ele possuía. A missão de Enkidu seria, então, derrotar Gilgamesh em combate para que ele deixasse de ser pedante. Ao se encontrarem pela primeira vez, os dois iniciam uma luta feroz que termina com os dois abraçados e começando uma amizade que guiaria o nosso herói ao longo do poema. Os dois, cansados da vida cidadina, partem em uma aventura lutando com criaturas fantásticas como o Mbaba, que era um gigante que cuspia fogo, e o touro celeste da deusa Ishtar. Esta deusa, que especificamente, ficou bastante furiosa com Gilgamesh por ele se recusar a casar-se com ela. A deusa não o deixou barato e, depois desse fora, lançou uma doença fatal em Enkidu, que após 12 dias de sofrimento, vem a óbito. A morte do amigo leva Gilgamesh ao desespero e ele, tomado de pânico, decide caminhar pelo mundo em busca do dom da imortalidade. É nesse momento que um outro personagem muito interessante entra na narrativa, o Tanapistim. O Tanapistim, o homem que sobreviveu ao dilúvio e, em razão disso, tornou-se imortal. Vale salientar que existe toda uma discussão historiográfica acerca desse personagem, que nos remete claramente à figura bíblica de Noé. Mas não pretendo entrar nessa discussão, pelo menos nesse vídeo. Quando Gilgamesh encontra com o suposto Noé Sumérico, este, apesar de contar sobre a história do dilúvio para o herói, se recusa a contar como obteve a vida eterna. A esposa de o Tanapistim, no entanto, claramente com pena do nosso herói, revela para ele que existe uma flor no fundo do mar que, ao ser consumida, garantiria a juventude eterna para a pessoa. Gilgamesh, prontamente, parte em busca da planta, porém, ao trazê-la para a superfície, o rei é acometido por um cansaço que o faz adormecer. Durante o seu topo, uma serpente aparece e se alimenta da planta, fazendo com que a aventura de Gilgamesh fosse um suposto fracasso. Ele não conseguiu a vida eterna e decide retornar a Uruk. Porém, como toda jornada, o nosso herói não era mais o mesmo que havia deixado a cidade. As experiências adquiridas nas suas aventuras o fizeram ser um conhecedor de mistérios e sabedorias que ele compartilhou com seu povo e gravou em pedras. Desse modo, é até possível dizer que Gilgamesh, apesar de ter vivido uma vida mortal, ganhou a imortalidade. Afinal, sua história ainda é revisitada nos dias de hoje. E sim, eu sei, essa história toda, de alguma forma, soa familiar, não é? Mas calma que você não está tendo um déjà vu. O que nós temos aqui pode ser explicado pelo pesquisador Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces, onde ele fala sobre como foi possível identificar um determinado padrão narrativo que conecta diversas histórias ao redor do mundo desde os primórdios das nossas sociedades. Veja a seguir um pedaço de uma entrevista com o autor. O Herói de Mil Faces O Herói de Mil Faces, que pode ser detectado em histórias de todos os mundos e de muitos, muitos períodos de histórias. E eu acho que é essencialmente, você pode dizer, o um deed feito por muitos, muitos diferentes pessoas. Por que há tantas histórias de heróis, ou de heróis, na mitologia? Bem, porque isso é o que é worth writing about. Esse é exatamente o ponto. É aquilo que vale a pena ser escrito por grupos sociais que querem de alguma forma construir significados para o real. Note que o gênero epopeia tem essa característica de exaltação da figura heróica, sendo ela representante de um grupo ou sociedade. A epopeia era um gênero bastante consumido pela aristocracia. Falar sobre divindades e heróis parecia refletir um pouco sobre como essa classe se enxergava no mundo. Mas assim como as aristocracias tiveram sua queda, o gênero épico também foi caindo em desuso. Dando lugar ao consumo de romances que falavam um pouco mais de pessoas comuns, representando de certa forma a classe que viria a se tornar hegemônica a partir deste momento, a burguesia. No entanto, é possível nos depararmos corriqueiramente com obras que ainda o carregam traços narrativos cíclicos. Isso porque a jornada do herói é um conceito que atravessa inúmeras barreiras estéticas. É por isso que, de certa forma, parece que a gente está escutando várias vezes a mesma história. A formatação da maioria das obras modernas segue esse modelo. Um exemplo disso é a primeira trilogia dos filmes Star Wars, que se inspiram muito no trabalho de Campbell, principalmente porque ele e George Lucas, o criador dos filmes, eram amigos próximos. De certo modo, a jornada do herói acaba sendo, em parte, sobre um esforço pela mudança. De primeiro, o abandono de um estilo ou forma de vida, daí então partir em busca de um enfrentamento consigo mesmo e, por fim, entrar em uma condição mais madura, mais desenvolvida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri